Amor perfeito. O que você tá fazendo aqui? Vai embora. Até ontem, quando eu cheguei do Canadá, eu não sabia o que tinha acontecido com seu pai. Com você. Orlando e Marê confrontam o passado e descobrem que foram separados por uma armação. Você duvidou de mim? Do meu amor? Nem sequer se deu ao trabalho de me procurar para esclarecer as coisas. Hoje. Se você não tivesse me abandonado, eu nunca teria me separado do meu filho. Filho? Você tá me desenhando aqui, ó. Oito anos atrás, eu dei alusão a um filho teu. Amor perfeito.